Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. Ontem a gente não trouxe o vídeo falando, mas Thiago Nunes não é mais treinador do Grêmio. E aí ficou aquela dúvida, qual será o substituto? Nem fiz o vídeo, mas eu pensei, cara, será que eles vão pedir o Renato de volta? Porque o que o Renato fazia no Grêmio era top. Ele pegava jogadores reutilizados no mercado, que não vêm com grande badalação, e botava o jogador lá em cima. Diego Souza é um exemplo muito disso. Veio do Botafogo muito mal e lá virou titular absoluto. Não vai ser vendido para o futebol europeu? Não. Não vai. Mas o jogador útil dentro do elenco, decisivo, jovens jogadores, ele lançava venda por uma parte da diretoria que é, dos conselheiros, e a outra que é o Filipão. É um bom nome? O Filipão é identificado, mas sabe como funciona o futebol brasileiro. Sem resultados, não tem jeito. Agora, será que o Renato vai querer vir? Não sei. Acho que não. Porque ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele de repente está esperando outras propostas. Está passando agora Brasil e Peru. Se o Peru surpreendeu o Brasil, pode pintar o nome de Renato Gaúcho. Flamengo, com o nosso próximo tema aqui, o Rogério Senni não largou bem no Campeonato Brasileiro. Já está vendo os líderes sumindo na classificação. Então ele está aí, esperando uma boa oportunidade de mercado. Claro, tem o amor dele pelo Grêmio? Tem. Mas eu acho que ele não vai abrir mão de uma proposta, ou da Seleção Brasileira, ou do Flamengo. E a torcida do Flamengo, hoje, foi nas redes sociais, colocar a saudade do Jorge Jesus. Então a torcida do Flamengo não pensa nem tanto no Renato, mas sim no Jorge Jesus. Que é o cara que colocou o Flamengo num nível de exigência muito alto. Hoje, para você dirigir o Flamengo, você tem que ir à comparação com o Jorge Jesus. Que não está bem no Benfica. Agora, lá a cultura é outra. Porque ele foi eliminado de Champions League, não chegou entre os dois primeiros do Português. Foi eliminado na Europa League, foi eliminado na Taça de Portugal. Perdeu tudo. Se fosse aqui no Brasil, tchau. Mas lá em Portugal, eles ainda mantêm o treinador. Pode criticar? Critiquem. Mas eles têm essa filosofia de segurar o treinador. Então é isso. A gente está aqui atento no mercado. Qualquer novidade, a gente informa para vocês. Muito obrigado. Uma ótima segunda-feira a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!